Bom dia, senhor presidente, aos demais colegas vereadores, pessoal que nos acompanha aqui na plenária, quem está nos acompanhando em casa e pela internet. 12 de junho de 2014, vereador Jefferson Forres. Hoje começa a Copa das Copas. E os números são impressionantes. Eu queria, de uma forma bem breve, trazer um pouco do que reflete o sentimento da população do brasileiro hoje em relação à Copa e trazer um pouco desses números para que a gente possa refletir. Em 2002, Japão e Coreia gastaram em torno de 10 bilhões de reais, opa, melhor, desculpa, é isso, 10 bilhões convertidos, 10 bilhões de reais para fazer a Copa. A FIFA teve um lucro, pagou seus impostos, e teve um lucro em torno de 3 bilhões de reais. Em 2006, a Alemanha teve um custo de em torno de 9 bilhões de reais para a realização da Copa. A FIFA teve um lucro estimado em torno de 5 bilhões, também pagou seus impostos, deixou um pouco também de dinheiro no país. A África do Sul teve um custo em 2010 estimado de 11 bilhões de reais. A FIFA, um lucro estimado de 6 bilhões, pagou seus impostos, enfim. 2014, Brasil. Uma estimativa de gasto, vereador César, sim, superior a 30 bilhões de reais. A estimativa do lucro da FIFA é superior a 10 bilhões de reais. E pela primeira vez na história das Copas, a FIFA recebeu isenção total de impostos. Então, vejam bem, senhores. Nas ruas e o sentimento do povo brasileiro, todos já sabem. Nós não temos aquele verde e amarelo, apesar de hoje, os colegas vereadores aqui virem exaltar. É um momento maravilhoso e o país tem que aproveitar esse momento. É um país que adora o futebol. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, nesse momento, nos unir. E aqui quero colocar o meu entendimento a respeito da situação do país nesse momento. Todos nós estamos bastante indignados. E nós não podemos deixar que esse sentimento acabe ofuscando uma grande festa. E nós esperamos que realmente seja, no nosso país, uma festa muito bonita. E que nós possamos receber os estrangeiros, os turistas, com todo o carinho, com toda a alegria que o povo brasileiro tem. Essas pessoas que estão vindo de fora assistir a Copa aqui no Brasil, não têm nada a ver com nossos problemas, vereador Jefferson Flores. Nós não precisamos, aqui, manchar a imagem carismática que o povo brasileiro tem no exterior. A nossa Copa, realmente, é dia 5 de outubro. Como já foi dito várias vezes, nós precisamos entrar em campo com a nossa seleção, com o nosso time, com a seleção brasileira, que eu espero, sinceramente, que consiga levantar a taça. Mas nós todos, brasileiros, precisamos, efetivamente, entrar em campo. E com uma resposta democrática, no dia 5 de outubro, mostrar a nossa indignação em relação à situação que o nosso país vem passando. Serei isso na manhã de hoje, senhores vereadores. amém. Amém. Amém.